Foi o Célio Tomás, foi o Mota, presidente, depois o Augusto Távora, aí eu fui presidente por três anos no sindicato, a mandato era de quatro anos, de 2008 até 2010, porque nesse período nós nos filiamos a Fé Comércio. E a Fé Comércio pede, orienta para que seus associados, seus filiados, tenham a eleição antes da eleição da Fé Comércio, para que a diretoria daquele sindicato possa participar da diretoria da Fé Comércio, que vai ser eleição logo em seguida. Então eu fiz um alinhamento do sindicato, reduzi um ano do meu mandato, no primeiro mandato, foi até 2010, porque em 2011, se eu não me engano, eu acho que foi isso, eu não vou recordar bem, é o certo, mas eu sei que foram três anos para alinhar a nossa diretoria com a futura eleição da Fé Comércio. Aí passei para o Roberto Teixeira, conhecido como Roberto Nestor, mas conhecido como Roberto Nestor, porque o pai dele era o seu Nestor, então o Roberto passou oito anos e depois do Roberto eu voltei novamente. Aí eu estou na segunda fase, sou no segundo mandato da segunda vez que eu vou para a diretoria do sindicato. Estou com cinco anos na frente do sindicato agora. O mandato é quatro. O mandato é quatro, então mais três anos aí pela frente, como presidente do sindicato, como estou presidente. Eu nunca digo que sou presidente, eu estou como presidente, até porque é algo realmente que a gente tem que formar novos líderes. É algo temporário. Temporário, é, verdade. Temporário. Você já foi da AGE, você sabe como é que é. O nosso é de ano e ano ainda. De ano e ano, né. Cada ano é um presidente diferente, ainda é mais desafiador. E graças a Deus, assim, nós passamos, na época do Roberto principalmente, ele sofreu bastante com uma série de fatores. E, quando eu assumi, nós tínhamos 19 associados adiplentes. Hoje nós estamos com 115, se eu não me engano, vou fechar essa conta amanhã, mas se eu não me engano são 115. Então houve um crescimento bem significativo e nós passamos por um período difícil que foi o da pandemia. O período da pandemia foi um período que muita gente deixou de pagar, saiu do sindicato. Mas, por outro lado, enquanto nós estávamos parados, as lojas paradas, o sindicato não ficou atuante. Eu comecei a fazer lives com lojistas, até agradeço muito o Deus Marqueiroz, participou de uma nossa, porque eu fiz o convite para ele, eu digo, Senhor Deus Mar, nós estamos parados e o senhor está funcionando. Explica aqui para a gente como é que é essa experiência e tal. E ele participou de uma live nossa, foi muito atencioso, muito gentil, porque eu imagino que também tenha sido um momento para ele muito atarefado, porque as demandas de farmácia e de supermercado cresceram muito, foram dois setores que cresceram muito, mas que para a gente foi muito difícil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.